35x4 o blitz contra o giovani é então dá para fazer 10 acertos mais um e4 vamos lá já pensou em virar profissional? já pensei, mas não vai dar certo vamos jogar Cecilia de novo, vamos jogar outra Siliana agora já que estamos na vibe da Siliana, vamos jogar Nairdard talvez, não, vamos jogar Taimannove, vai tá, ele jogou tipo ataque índio, vamos jogar cavalo C6 casaca do MPR, por que vocês falaram isso? tá escrito Nike aqui gente, aonde que é o MPR? então agora, explica primeiro depois do jogo, vou explicar o jogo inteiro agora então, se eu jogar D5 aqui vai virar um ataque índio bem clássico, não é mesmo? eu vou tentar, eu vou tentar um plano, vou jogar D5 mesmo me aceita e depurecar para trocar as damas, por que eu não queria trocar as damas aqui? vou jogar cavalo F6 vou jogar B7 então, eu vou jogar B6 aqui eu quero que ele jogue E5 antes de eu rocar a gente estava falando isso com a Vanessa ontem, com a Vanessa Gazola amanhã tem 8 horas tem match amanhã 8 horas da manhã tem live só para lembrar para vocês ah, o cara desconectou é puxado, né? Rafael, quando você ver isso, se você não tivesse declarado, eu lhe declaro um covarde mensagem para o Rafa do futuro isso, vou tentar Rodrigo ganhamos, ganhamos 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 conta comigo aí, pessoal 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 é, tem um delay de 10 segundos, né? 3, 2, 1 acabou ganhamos é, o delay de uns 10 segundos aí não tenho o que analisar aqui, né? a minha única ideia era tipo, ele joga torre 1, eu jogo esse muita gente joga esse no ataque índio, né? só que a ideia das brancas é atacar desse lado só que aí se eu rocar, vou levar ataque, né? eu quero tentar rocar grande aqui e contra-atacar desse jeito enfim vamos para a próxima, vai, não vou nem ver, é precisão para a próxima estamos subindo estamos subindo 100 vitórias vamos mais uma ou duas é o mesmo cara? é, é o mesmo cara vou jogar um cavalo F3 que o Giovanni pediu aí que engraçado, é o mesmo brother vou ganhar na desconexão de novo, será? tá, ele jogou G6 posso jogar ataque índio? pode ser uma ideia boa vamos jogar G3 se bem que é diferente aqui, né? porque ele está jogando é... vamos jogar G3, vai C5, tá, vou jogar ROC tem duas opções aqui, eu posso jogar uma inglesa vamos jogar uma inglesa mesmo? então, clássica posso jogar E4 aqui virar tipo um ataque índio, mas o preto está super tranquilo aqui G4 Grobbiano aqui Grobbiano leva timeout ou não leva moderadores? eu não lembro, não leva ainda, né? Grobbiano leva timeout? vamos jogar inglesa, vai C4 vou jogar C3 tá, aqui seguinte, a posição está simétrica exatamente igual, está espelhada a posição uma das ideias aqui é o jogo esse bispo aqui é muito importante então, abrir esse bispo é importante por isso que aqui o lance correto é D4 se eu jogar mais passivo tipo D3 o preto joga D5 e já pega a iniciativa, né? então, vou jogar D4 aqui Grobbiano vamos mandar para o bot ali se alguém mandar Grobbiano já leva o timeout para ficar esperto eu vou tomar de dama em D4 aqui se ele trocar não, o cara perdeu para mim e voltou na hora muito ator pago mesmo tá é... sabe que eu não sei a teoria desse lance? acho que cavalo C2 voltando trocar é ruim, né? porque ele tomar aqui melhora a estrutura dele Gorro Biana será que tem uma marca de gorro, Samuel? chama Biana o lance de peão que anda duas casas tem algum nome específico? não, não avanço de duas casas do peão vamos jogar cavalo E3 tentar entrar em D5 aqui tá frio? tá normal aqui normal deve estar uns D6, sei lá até que tá um pouco aberta a janela ali a ideia é botar um cavalo em D5 aqui muitas vezes eu quero fazer isso B3 dama D2 bispo B2 torre pra cá torre pra cá e cavalo pra D5 plano bem fácil aqui bis P6 B3 ele manda um cavalo E4 aqui, né? na safadeza filipina eu quero jogar esse que eu sinto que vai ser ruim mas é que eu já tenho um problema depois pra desenvolver eu acho esse bispo o ideal seria fazer é, eu vou jogar uma D2 é feio de uma D2 também na cara de tudo, né? talvez funcione quase morro de frio ontem 24 da madruga é um fanfarrão, né? certinho manda um salve e clica ao sul teu fã salve Mujá Júnior obrigado pelas 50 bits bispo H6 pior que não é tão absurdo esse lance se eu fizer esse cavalo D5 toma 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 eu tô ferrado aqui, né? foi uma cagada esse meu lance, né? ah, vai dar uma cagada eu vou jogar uma D1 voltando aqui nada a ver o que eu fiz ah, tá caindo em B2 agora vixi mas tem compensação, né? sabia que era esse D2 pensado anti-bait ele pode tomar agora mas eu vou tomar D2 D2 e cavalo D5 toma na compensação aqui é, claro que tem se ele der o bispo em L tem, pô vou botar o cavalo D5 depois eu não vi, né? eu pendurei tô assumindo que eu penderei o peão mas tem jogo aqui tem jogo vai fazer falta esse bispo, talvez vai tomar em B2 malandro e aí cavalo D5 aqui ameaça alguma coisa aqui que eu não sei o que mas ameaça torre B1 e torre B7 principalmente, né? e se ele tomar de bispo eu jogo CD, né? depois pego em B7 tem jogo aqui eu preferia estar de pretas, né? claro uma C2 pulo o cavalo talvez pra algum lugar, né? ó, D4 calar o B4 não sei essa história do mate pastor aí eu não sei qual que é não eu li bem rápido aí de qualquer jeito mas tô por fora não sei isso aí mesmo ixi acabou a playlist a playlist tem não, não acabou, né? 125 músicas em média 3 minutos e meio faz sentido ter acabado ou não? já não vamos botar 4 minutos de média 400 minutos é quase pode ter, né? 400, não 360 minutos são 6 horas, né? ah, pode ter acabado já a playlist mesmo faz sentido zerei o Spotify live tá longa mesmo, né? o timer da RAM já era já é uma péssima ideia vamos pra 2,100 talvez o Cricor otimista é bem mais legal e aí Lucas obrigado pelo 100 bits eu tô otimista agora ou não? me assinei em C6 torre B1 ah, tá porque eu falei que tem compensação, né? mandar um salve para os servidores do Discord aliás, temos o Discord também adeptos de quem? o que que é Daniki? quem é Daniki? Daniki não sei o que é isso quem que é Daniki? Cavalá 5 jogou o Speed 4 parece bom, né? tacando a dama aqui tô de olho ali também tá é, vou tentar dar uns fazer uns ataques ali valeu Diego chegou a posar obrigado pelo Prime faça como o Diego dê o Prime aqui para o canal também dê o seu Prime aqui para o canal tem que criar uma frase pronta aqui já, né? que aí não deve ser um nick de acho achei que era alguma coisa que eu não sabia, né? que é mais provável sempre bom, temos alguma compensação aqui meu Bispo domina a posição naquelas vou jogar um E4 mesmo faça como o Diego e se inscreva com o Prime aqui no canal exclamação Prime temos alguma ideia de avançar esse centro aqui, né? Tigrão Petrocião tá, o negócio é o seguinte se eu jogar dama B3 eu vou para um final aqui interessante ah, daí cavalo D2 me mata, né? vamos de dama E2 suaveira aqui, né? toquei o cavalo aqui tô de olho no avanço quero jogar Toe C1 controlei aqui também e eu vou respirar fundo e mandar F4 e E5 ficou bom, ó nota 0, né Rafa? eu só falo se for o primeiro Pace de Prime, né? valeu Rafitas obrigado pelos dois meses mais um Prime mais um Prime João Vitor F16 faça como o João Vitor se inscreva com o Prime aqui no canal vamos jogar quero fazer F4 eu quero tirar essa torre primeiro daqui não sei porquê também vários Primes hoje sim cheguei na live e o cavalo não está no canto que milagre vou botar essa torre aqui no centro valeu João Vitor o que está fazendo o João Vitor agora? está curtindo um seriado ali do Prime Video enquanto vê a live não é o João Vitor? conta pra nós aí está no mapa ali com um seriadinho da Amazon da Prime Video ali na paz curtindo a live do outro lado aqui comprando na Amazon com frete graça está com a vida ganha aí João Vitor valeu Samuel 3 subs de presente monstro é... F4 é um lance que eu quero fazer né está assistindo um The Boys no Prime Video torre F3 depois H3 eu quero fazer bom vamos né eu estou expondo o meu rei mas parece tudo bem controlado conta a sua experiência com... não não com a Prime Video como na Netflix Shark obrigado pelo Prime Shark passa como Shark se inscreva aqui no canal com o seu Prime valeu Samuel obrigado pelos 3 subs monstro jogar 5 aqui no próximo Lorde Paçoca me mandando embora falou que estou fazendo live demais talvez E5 não ele foi e voltou né assim eu estou construindo a posição aos poucos para fazer o lance agressivo que é o E5 que vai abrir mais meus bispos ainda tem que ser né F5 acho que é um lance bem ruim né aqui eu acho que E5 é bom mesmo valeu cafezinho brigadão pelo Prime faça como cafezinho como é que está o cafezinho agora ela está tomando seu cafezinho mas acho que ia ser meio né meio óbvia demais essa está assistindo um filme ali assistindo um filme na Prime Video que não tem na Netflix está comprando um livro está comprando um livro alguma coisa aí na Amazon com frete grátis do Prime agora é cafezinho gourmet valeu pelo Prime aí cafezinho tá agora selos do A total de merchan se eu tomar aqui estou começando a abrir a poção desalogei o cavalo de F6 agora preciso explodir a poção dele não está fácil ainda esse parece um lance legal incomoda a dama dele eu posso tentar fazer um H4 H5 acho que é um pouco exagero aqui esse é interessante né bispo H3 então aí C7 única E6 é um lance que chama atenção também para abrir mais ali para cima do rei dele porque se ele meter F5 eu posso considerar seriamente mandar um G4 mais um Prime na área que beleza estou vendo estou pensando mas estou vendo um olho aqui e um olho no Prime torre D3 e E6 talvez né está fácil aqui ouvi G4 o que? repete se você tem coragem é outro tipo de poção que eu fico com muita dúvida repete fala de novo duvido E4 F5 mas G4 é difícil que dê certo eu acho né vou mandar um Torre D3 expulsar a dama dele que me dá mais liberdade né dama G4 pode ser não sei dama C esse foi interessante que cria uma tensão aqui na minha dama eu vou tentar fazer H4 aqui não sei se está certo é que isso aqui corta a circulação das peças dele dá lá da dama para cá G4 pode até ser mas vou mandar esse não sei se está certo estou controlando os pulos de cavalo dele por enquanto sempre que ele joga esse ele abre muito meu jogo abri minha torre valeu Caotix obrigado pelo Prime passa como Caotix talvez G4 aqui né é eu ia fazer esse estou com medo de levar um H5 que eu estou explodindo aqui deu uma onde fala de novo é eu estou me arriscando bastante aqui mas acho que está chegando um ataque aqui vamos ver meu rei está ficando super exposto também questão vai ser se eu vou conseguir chegar no rei dele estou em C3 mas aí ele joga B5 ele parafusa o cavalo dele aqui dá aquela parafusada esperta passamos de 1150 subs que beleza solte zoeira antes de dar mate no cara pergunto se ele está usando a engine maluco né Paulo fazer isso por que sacanear o cara de graça valeu um platina mestre obrigado pelo Prime faça como um platina mestre vem para cá o que está fazendo uma hora dessa ou um platina mestre está ali de boa assistindo um serialinho um filminho está assistindo um The Office né uma hora dessas eu acho que é F5 talvez tá agora sim eu tenho a opção de tomar em D6 se tomar aqui ele abre essa coluna central né essa é interessante jogar 2C2 aqui né acho que eu vou mandar bala no H5 aqui 2C2 eu jogo da minha F3 e controlo bem as coisas aqui eu nunca assisti The Boys falo muito bem da série eu assisti como é que chama Jack Ryan Jack Ryan é muito legal muito legal da Amazon eu vou jogar da minha F3 eu acho mesmo é que eu ameaço o cavalo dele né isso que é legal ameaça H6 também o que que está fazendo o Caóticos essa hora está vendo um Jack Ryan essa hora está vendo um Jack Ryan de boas aqui assistindo essa partida podre que eu estou jogando mas está ali vendo o seu seriadinho esse é bom ele quer pegar meu Bispo aqui vou ter que puxar para cá talvez está no controle ainda vamos ver a torre está defendida quero jogar H6 de repente é e agora H6 ele está jogando bem aqui o ataque está começando a ficar violento porque agora eu tenho esse ponto aqui em G7 em G7 não está fácil aqui mas está controlado por enquanto acho que Dama E3 talvez tentando entrar em G7 está bem controlado aqui não tem cavalo C3 ele não me incomoda acho que essa posição está confusa aqui eu estou com dois pães a menos mas não acho que eu estou pior não é muito tensa a posição quero tomar e Dama E7 às vezes não sei minha torre está meio estranha aqui posso mudar o F5 agora talvez agora é F5 porque se ele tomar eu tomar ele agora começa a valer a pena essa ameaça esse eu pendurei está tudo defendido ali vou ter que abaixar daqui a pouco tomar F3 jogar bispo G3 com a torre dele pior que está chegando um ataque eu estou com três pães a menos mas acho que está interessante toma aqui em G6 tomar ali é mate tem que tomar de H vamos jogar um G5 parafusando ali aquele peão agora talvez esteja ruim mas está controlado tudo aqui o cavalo não entra aqui o cavalo não entra aqui bispo H3 pode ser a torre dele não faz nada aqui de especial prende minha dama por enquanto mas eu tenho bispo H3 no próximo e talvez bispo H6 ganhando mas ele toma ainda é vai acabar ganhando no tempo que é por um lado bom e por outro lado é meio triste porque já está super interessante espalhar 3 vamos triplicar aqui é triste fim essa é ótima triste é ganhando tempo ali nossa eu dei a dama no último lance eu juro que eu não tinha visto sem sacanagem eu não vi que o cavalo estava tomando minha dama não foi de sacanagem por causa do tempo eu juro que eu não vi apareceu o resultado aqui e eu vi o cavalo em B5 eu falei acho que eu acabei de jogar uma D4 juro que eu não vi eu sempre falo eu estou contando que eu não vi o ator seria falar o contrário falar que eu vi quando eu não vi bom se eu sei se não eu acreditei eu fico feliz na confiança fico feliz assim óbvio que já qualquer coisa funcionava ali tem 0,01 75 a precisão o cara meteu 94,6 caraca 75 é sacanagem inglesinha aqui é cavalo C2 está certo aqui cavalo E3 é tinha que ser cavalo D5 eu viajei aqui era o lance que a poção pedia né bispagar 6 pode jogar é voltei ele tomou aceitou o sacrifício né a poção está interessante eu quero ver muito estou bem curioso para ver o que ele fala ali bispo D4 E4 cavalo C4 posição interessante aqui ó 0,40 torre A D1 F4 agora eu gosto do branco né E5 cavalo E8 esse é outro tipo de posição difícil né parecido com a outra né minhas peças estão todas bem colocadas e eu preciso estourar de algum jeito o rei dele né na outra era tentar melhorar um pouco né aqui eu preciso de uma coisa mais imediata ele gosta do G4 aqui para tentar F5 mesmo tem que ter paciência aqui torre D3 e eu joguei H4 ele gosta aqui porque ele vai aos poucos expandindo né cavalo G7 G4 ele gostou cavalo A3 não gostou de H5 aqui E por D6 ganhava aqui não sei porquê E por D6 toma toma ah cheque pegou o cavalo ah isso era difícil de ver mete umas Sihans no canal durante a copa ah não né a gente tem tem que ficar coordenando aí também vai ter as missões da copa né de todo jeito nunca foi muito de colocar aqui né acho que não é bem a ideia não essa já vai estar bem animado com as partidas H5 ele não gostou teve é eu fiz uma vez né eu fiz uma vez mas enfim achei que não deu muito certo H5 é que ele não gostou né que pro D era muito melhor né ganhava uma peça né com o bispo G7 era um motivo tático né H5 2C2 dama F3 ele gosta da posição cavalo B5 bispo F2 ó que legal as posições 0 0 tenho 2 pensamentos aqui ele gosta do H6 cavalo E8 foi quando o mobot passou ali glorioso o mobot dama E3 F5 ah agora eu pedurei com o torre E2 né é mas tá começando a gostar do preto aqui esse é e aí começou a baixaria aqui né tomamos você caiu tudo né o cara jogou bem é o mesmo nossa o cara jogou o cara meteu quanto 94.6 cacilda é ele jogou bem caramba é aí eu baixaria aqui né nossa eu juro que eu não vi o cavalo tomando enfim tudo bem pessoal isso aí é